Pessoal, o que eu botei é usar RPG gameplays, e hoje a gente vai gravar Mineirinho Direct Scrooge. No Brasil queria gravar o Mineirinho Ultra Divento, mas como o Mineirinho Ultra Divento não existe mais, então não dá, mas vai gravar ele. Tá, vamos iniciar o jogo aqui. Olha que bom né, o jogo demora dois mil anos para carregar né, olha que bom né. Dois mil anos para carregar. Vamos lá. Gostaram de trazer a comida que resolveram levar a melhor do planeta com eles. E levaram ao restaurante Donzelius Complexo Gastronômico. Vamos lá, Zé, vamos... Lá, vamos lá. Tá, estamos aqui na primeira fase. Espera aí. Você viu o bicho caindo né. Pois é, esse jogo é assim. Isso aí, isso aí. Meu ouvido. Olha, o som desse jogo no microfone, a música desse jogo é top né. Porque esse jogo é conhecido com roubador de trilhas sonoras. Então, né, já sabe né. Não, 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 não. Pronto. Tem uma diminuída no áudio, no som aqui, porque tá muito alto. Tá muito alto mesmo. Meu Deus. Então, vamos lá, vamos passar a primeira fase. Isso, mano. Vamos zerar esse jogo aqui. Vamos lá, vamos lá. O jogo não se chama mal programado. O jogo se chama ultra mal programado. O jogo é muito ruim, meu Deus. Olha isso. Só que a parte é mais irritante né. Não, não. Como eu disse, essa parte é mais irritante. É, já passei né. Você viu né. Eu apertei o botão para ele ir para o lado das vezes. duas, duas, não. Quase eu caí ali né. Vocês viram né. Não, 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 não. Não, 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 não. Pelo menos eu caí aqui né. Deixa eu dar uma coisa, eu não sou para a colher de mineinho, viu? Ah, que bônus, né? Nossa, eu já estou com 15 vidas, vai ser impossível, vai ser impossível, tentarem matar, vai menino, você joga tudo, você joga tudo, você joga muito, 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 muito. Esse joga é muito mal programado, mano, meu Deus, mas vamos lá, eu estou conseguindo passar a primeira fase. Fittergão, que muita gente mata, né, mas não precisa matar o Fittergão, só você fuzi, ó, vem aqui, ó, não precisa matar o Fittergão, muita gente morre porque está tentando matar o Fittergão. Ah, esqueci de falar uma coisa. Não, não, não. Olha onde que eu morri, mano. Ah, vamos sentir uma, vai. Eu preciso de ponte. O jogo tem um certo delay na hora que você aperta para atacar, e você aperta para atacar, parece que você apertou, não apertou. Vai, eu estou apertando, meu Deus. Vai, vai, isso, quase eu morri, viu. Por que eu queria esse jogo, eu queria gravar o Ultra Adventures, né, mas como o Ultra Adventures não existe mais na Steam, então, o único que sobrou mesmo é o Direct Scoot, né, então. O meu pai comprou esse jogo para mim na Steam, e eu quis gravar para vocês. Essa música aqui desse jogo aqui que está tocando aí é roubada, viu. Não é original não. Ah, eu quis, eu quis, eu quis, eu quis ir lá sem a ponte, mas não deu certo, né. Essa música aqui é roubada, viu. Essa música aqui é no original. Essa música, na verdade, original, ela tem pessoa falando. Ela é com voz. Ele é um Só que o Denis pegou, o Denis, criador do Mineirinho, para quem não sabe. O Denis é o criador do Mineirinho, ele entra no Mineirinho, vai em crédito, vai dar! Denis Cam Normandos, lá! Ele é o criador do Mineirinho. Também meu pai comprou esses dias, um Mineirinho Hover Surf, que é a DLC do Mineirinho. Se vocês quiserem ligue oめ ser como o like, a gente traz aqui. Aqui o Mineirinho Hover Surf, né. Eu nem passei da primeira fase do Mineirinho Rosa Surf, como que eu... Ai, meu Deus. Então, aqui dá pra ir direto, mas eu não gosto de ir direto, não. Ai, os cortes da música do Mineirinho é sensacional. Você pode ir por ali ou você fazer esse bug aqui, ó. Pra quem tá perguntando como que faz esse bug, é só você ir onde que coisa e segurar o botão de pulo. Simplesmente é só você fazer isso. Vamos lá. Não. Eu quase caí, mano. Eu não quero cair, porque eu quero pegar o franguinho. Isso aí, isso aí. Vem, vem, vem. Quase viu. Se viu isso aqui, buga. Até eu assisti o vídeo do Pai Troll, que ele viveu a Speed One, que tem o helicóptero, né. Mas eu não sou Speed One de Mineirinho, tá. Então, desculpa, eu não sei fazer esse helicóptero. Até eu buguei, até chegando fazer esse helicóptero, mas... Eu não sei o que fazer. O único bug que eu sei fazer... Tenta... Ah! Eu vou falar que é o único bug que eu sei fazer, mas eu sei fazer... Antes de gravar pra vocês, eu fiz um... Eu fiz um bug. Então, eu não sei como que eu fiz. Sabe a segunda fase, que é o Super Escorrega? Então. Eu vou assistir o meu vídeo lá, que dá pra cortar uma parte da fase. Ao eu tentar cortar, eu morri. Ao eu tentei cortar, consegui cortar a parte da fase. Vamos lá. Vamos passar essa fase. Isso, isso aí, isso aí. Ah, aquela segunda prata... A primeira, por favor. A segunda, não. Não, é a segunda. Meu Deus, mano. Vamos de novo. Ah, bom. Tentei pular, sim. Deu certo. Vamos lá. Eu não tenho bug. Que é fácil. Você atravessa o sãããão. Quase morri. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, só matar esses bichos. Porque se eu ir direto ali e não matar esses bichos, o bicho pega. Então... É bom, né? Matar os bichos, o bicho pega. É bom. Pelo menos isso. O mineirinho Tredventus não existe mais. tem menininho, esse menininho direxcoot também tem um multiplayer, doble miner o doble miner eu até pensei de gravar esse vídeo aqui com meu pai, mas ele falou, mas ele não quis gravar comigo então tudo bem né, até pensei né, seria legal se ele gravasse um menininho multiplayer vai, vai, vamos passar da, ah e também, uma coisa, uma coisa, uma coisa, eu joguei esse jogo e tem meu análise na Steam, quem quiser ver meu análise, vai lá na Steam, no Mineirinho porque eu não vou falar, porque eu não vou falar tem minha análise no jogo como que eu não caí ali, quantos ossos tem esse franguinho viu, trozentos bilhão é o Super ele anda de trás assim, e ainda assim, sempre Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, eu não vou perder vida aqui, ó, ó, ai, não, 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 eu farei aqui, não, 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 nove vidas, por favor, pera aqui, vai, 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 ufa, 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 agora não tem mais bicho, então, vai, só eu não quero morrer, segunda plataforma, ela é troll, sui, sui, isso, 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 passamos, passamos, passamos essa porcaria, mano, passamos, vai, super escorrega, então, tem um bug aqui, vou tentar fazer o bug, tá, mostrar, o cara o cara subiu aqui em cima, veio aqui, ó, e fez isso aqui, ó, meu Deus, mano, eu quase, né, peraí, que eu vou te mostrar o bug, ó, ele vem aqui, era pra eu encostar, né, era pra eu encostar na borda, eu não sei, eu tenho um bug que eu sei que tem, que é, se eu encostar do coiso, seria bom, né, ó, vem cá, vem cá, vem cá, vamos jogar certo, não vamos fazer o glitch, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto